14h36, que é a fila da balsa aqui de Careiro da Várdia Vamos ver quando vai chegar lá Careiro da Várdia, de vez em quando vem um pássaro, não sei O camarador daqui A carteira quente Tá vendo como é que é aí? A chuva aumentou aqui A chuva aumentou E vai aumentar mais ainda Não tem problema A cliente Nessa região chove mesmo nessa época, bastante E ainda a margem pra chuva Eu tô rodando aqui no sentido do Olha lá, os portos são velhos Essa aqui é a rodovia BR 319 Vocês viram o raio? Olha o trovão Aqui troveja muito pouco Aqui troveja muito pouco Então esse é o primeiro raio Primeiro trovão que eu vi aqui no norte Oito 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 Seis Bem veneiro Para Para E o piloto aqui tá firme ainda Com a jura aí é bom que o som não foi embora A gente ficou esperto Trânsito que é bom não tem Então é só eu e São Pedro aqui pra conversar Aqui Até agora não apareceu nenhuma onça Mas acredito que tem onça aqui Deve ter onça sim Tem bastante lago aqui De um lado e outro Pra fazer essa rodolinha aqui Que é um trabalho que aqui é um banta Então eles colocaram terra E pelo menos 5 metros de altura de terra E agora solta o prêmio Enquanto tem umas crateras ali Tipo lunais Então a gente já viu o resultado Mas na cautela e na experiência vai embora Tem novidade Tô no sentido Planar os portos Quarta-feira Quarta-feira Cinza O visual é esse aqui Amazonas Quarta-feira Quarta-feira de cinzas Circulando aqui no sentido Manaus Porto Velho Que é o Vila BR 319 Quarta-feira de cinza